Tava aqui chorando, porque foi aniversário da minha mãe, né? No dia do aniversário eu estava com ela, mas hoje foi a festa do aniversário. E eu tava aqui trabalhando, o pessoal tinha feito tudo pra ela, tava todo mundo, as irmãs, o pai. E ela queria muito um presente, que era um carro com teto solar, uma vaidosa, né? Maria Maia, mãe de Carlinhos Maia, esposa de Virgílio Maia. Queria um carro maior com teto solar, não sei o que, carro grande. Aí eu mandei um carro pra ela de presente novo, do jeito que ela queria. E é isso, né minha mãe? O seu filho tinha que estar aqui trabalhando, cansado, porque eu tô cansado. Vocês acham que tudo isso é só stories, mas cara, sai daqui a maioria das coisas, assim. Mas por um bem maior, né? No fim das contas, todo mundo fica feliz, né? Aí, parabéns, mãe. E aí, parabéns, mãe. Tchau. Tchau. Tchau.